Olá pessoal, bem-vindos aqui no canal de Olhos Famosos e hoje vamos acompanhar a Graciele Lacerda, que é a atual mulher do cantor Zezé de Camargo, mas muita gente chamou ela de amante. Agora vocês podem deixar aí nos comentários. Vocês acham que ela é amante ou ela está no papel de mulher agora que ela está vivendo mesmo com ele, né? No meu pensar, a amante é aquela que só se encontra com um homem, né? Casado no caso. E quando o homem é separado e a mulher vive junto com ele, então nesse caso parece que já não é mais amante, né? Já virou mulher mesmo dele. O que vocês acham? Deixem aí os comentários, fiquem à vontade para comentar. E vamos ver que ela abriu uma caixinha de pergunta e o povo perguntou mesmo. Perguntaram sobre o cabelo do Zezé, né? Porque ele não deixa uma caixa natural. Também perguntaram, né? Sobre os bens deles, né? Que eles estão comprando juntos. Se um dia eles vão dividir, com certeza aí, né? Estão torcendo para eles se separarem. E a Graciele foi ver o filme da Barbie e também ela vai falar aí o que ela achou do filme, né? E ela não foi com o Zezé porque ela falou que o Mo está viajando, né? Está trabalhando. Então vamos aí acompanhar o resuminho. Uai, gente, não entendi. Não, isso aqui. Por que o Zezé não deixa o cabelo no natural dele mesmo? Como assim? O cabelo dele é natural, gente? O cabelo dele é natural? Vocês estão achando que o cabelo dele é o quê? Eu não entendi, não. Ele não pinta. Aliás, tem uns pouquinhos de brancos. Já está acreditando, mas uns pouquinhos de branco, mas ainda tem pouco. Mas ele não pinta e o cabelo dele é aquele cabelo mesmo. Ele não faz nada no cabelo dele. Dá até raiva. Lava até com um sabonete. Nem usa shampoo. Gente, vocês estão colocando a caixinha de perguntas na pessoa certa? Eu não entendi, não. As coisas que estão comprando vai ser divertido para vocês dois. Não entendi, não. Alguém me explica? Gente, o Zezé não gosta de comemorar aniversário, né? Todas as vezes que te fez fest, que armou alguma coisa, fui eu que... Sem consentimento dele, né? Para poder comemorar. Esses dois últimos anos, a gente viajou. Eu organizei duas viagens, né? O ano passado, a gente foi para Buenos Aires. O ano retrasado, fomos para Cancun. Juntamos amigos e fomos. Esse ano, ele vai trabalhar. No dia do aniversário dele. Do jeito que ele gosta, da forma que ele quer. Então, ele vai trabalhar. Dia 16 e dia 17 de agosto, ele tem show em Brasília. Então, vai passar trabalhando. Saindo agora do filme. E vocês pediram para eu falar sobre o filme. Vamos nós três falarmos sobre o filme. Gente, muito legal, tá? Eu vim... A gente estava até comentando. Eu vim com outro pensamento, porque eu vi tanta crítica. uns criticando, outros não. Mas eu vi tanta gente falando vários assuntos e eu não vi nada disso do que falaram. Pelo contrário, eles passam uma mensagem muito bacana. E é aquela coisa. Nós, mulheres, podemos tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você quiser ser mãe, você é. Se você quiser ser enfermeira, você é. Se você quiser ser presidente, você é. Nós podemos tudo. E eles levantam a bandeira da mulher nesse sentido, né? O que você achou? Eu amei. Amei. Jura, também não imaginava não que fosse ser assim. Eu fiquei até um pouco surpreso. Mas tem cena que você chora. Não é, Camila? Eu chorei. Eu também chorei. Gente, o filme é incrível. Cheguei do cinema. Sentei nesse sofazinho aqui. Estou aqui, ó. A Juli está aqui, ó. Do ladinho. Mia está aqui. O Mota me ligou e eu fiquei aqui conversando com ele. E agora estou enrolando para levantar. Estou com muita fome, que eu não comi nada no cinema. Eu almocei uns frangos com queijo e fui para o cinema. Acabei que fiquei cheia. Ainda bem, porque eu nem pensei na pipoca. Senão, se eu fosse com fome, eu ia acabar caindo na tentação. E eu estou no terceiro dia limpando o meu corpo, né? Desinflamando o meu corpo. Então, não podia desandar. Mas aguentei. E agora estou pensando no que eu vou comer. Acho que eu vou fazer uns ovinhos mexidos com queijo, que eu gosto. E vou me preparar para dormir. O Mo ontem e hoje está no estúdio. Está ensaiando. Gravando umas coisas. E aí, por isso que vocês estão me vendo sempre sozinha aqui. Porque ele está trabalhando. E na segunda-feira ficou a madrugada toda gravando comercial. E hoje também, né? Trabalhei o dia inteiro. Estou aproveitando, colocando minhas coisas em ordem. Gravei o dia inteiro. E amanhã também eu tenho algumas coisas para fazer. E é isso. Eu queria responder umas perguntas que vocês deixaram de ontem para hoje no meu direct. Que eu anotei porque tinham bastante perguntas. Principalmente do Bazar. Mas depois eu sento para responder para vocês. Principalmente do Bazar. Que vocês estão... Muita gente perguntou muitas coisas do Bazar.